Ovo identificado, iniciar captura. Para começar, vamos levar a agulha até a parte onde nós queremos que as garras comecem a sair. Vá em Animation, Track Inboards FX Mocha. Clique no ícone do Mocha. Vamos pegar a ferramenta Create Bezier. Faça um desenho em torno da mão. Agora, vamos fazer a análise dos movimentos. Ao finalizar, vamos clicar nessa setinha para salvar o nosso projeto. Vamos abrir Tracking Data. Antes, porém, aqui abaixo das camadas, vamos em New. Null Object, para criarmos um objeto nulo. Selecione a camada do seu personagem. E aqui em Tracking Data, vamos clicar em Create Track Data. Escolha Layer 1, OK. Corner Pin, mude para Transform. Em None, coloque Null. E aplique. Agora, vamos importar as garras. Iremos editar o seu tamanho e posição no personagem. Aqui com a ferramenta Rotation Tool, vamos posicioná-la. Eu vou inverter essa garra para ela se ajustar na posição da mão do personagem. Vou agora criar um 3D para essa camada. Vou pegar a ferramenta Pan Bend. E vamos arrastar esse ponto azul para baixo, onde será a saída das garras. Pegue o P-Crip dessa camada e arraste para a camada Null. E agora observe que as garras já seguem os movimentos da mão. Nós podemos perceber que as garras ainda necessitam de ajustes. Com a agulha, então, posicionada no momento em que queremos que as garras saiam, vamos abrir as suas propriedades. Transform. Ative o reloginho em Position. E arraste a agulha alguns frames para trás. Vou ativar o 3D novamente e arrastar essa garra para baixo. Leve a agulha novamente para o primeiro keyframe. E agora ative o Scale. Volte na mesma posição do segundo keyframe e diminua o tamanho da garra. Vou marcar também o Motion Blur nessa camada para dar um leve efeito de borrão ao sair as garras. Selecione a camada do seu personagem e duplique ela dando CTRL D. Pegue a primeira e arraste para cima da camada da garra. Renomeie ela e dê o nome de mão. Desmarque a visualização dessa camada e também da camada nu. Pegue a ferramenta Pen Tool. Leve a agulha até a parte onde a garra sai completamente. E vamos fazer agora um desenho pegando uma parte do começo das garras e vamos cobrir todo o braço. Abra as propriedades da camada da mão. Abra o Mask, Mask 1 e em Mask Fader coloque 7. Marque novamente a visualização dessas duas camadas. Vamos agora observar se não há algum ponto em que precisamos corrigir. E vamos fazer agora um desenho. Que precisam ser corrigidos Feito os ajustes, leve a agulha até a parte onde as garras saem completamente Abra as propriedades da mão Em Mask 1, com o botão direito do mouse, vai em Track Mask Em Method, deixe Position E vamos fazer com que essa máscara que criamos Acompanhe os movimentos da mão e do braço Acompanhe os movimentos da mão e do braço Agora para finalizar, selecione a camada da garra Vai em Effect Blur Sharpen Camera Lens Blur Em Blur Radius, coloque 1,7 Deixei um link para baixar essa garra na descrição do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí